Porque eu vi você, já vi você, tipo, os caras fazendo stories de você gravando, você tem um jeito muito diferente, você fica muito tranquilão fazendo a parada, tá ligado? Sentadão, normalmente, quando eu vejo, né, com os moleque posta. E todo mundo fala, mano, ouvindo grava diferente de todo mundo, todo mundo acha que vai ficar muito ruim. Aí na hora que solta o bagulho tá muito bom. Qual que é a brisa? E o Mitch falou assim, mano, eu quero ver como é que ele grava. É, eu falei, mano, eu quero perguntar, saber como que é o seu método de gravação, tá ligado? Mano, é mó brisa, tá ligado? Tipo assim, tem semana, mano, que eu, tipo assim, eu já começo a semana, mano, num gás do caralho, tá ligado? Vou pro estúdio, faço, tipo, duas músicas por sessão, mano, e foda-se, vou fazendo música, colando em estúdio, colando em estúdio. Só que tem semana que eu tô também num bloqueio criativo que, viado, esquece, eu não quero nem pensar em fazer música, tá ligado? Só que, mano, um bagulho que eu sempre fiz, tá ligado? Sempre grava, quando eu peguei o costume, assim, vou ver se foder, não tão me ligando do nada, nem sei quem é o número. Quando eu peguei um costume de entender como é gravar, entender e tudo mais, eu sempre fiz isso muito louco, tá ligado? Eu sempre tava bêbado, eu sempre tava muito chapado, mas eu sempre fiz isso muito louco. E o engraçado é que o estado que eu, tipo, que eu fico quando eu tô gravando, parece que eu consigo transmitir toda a minha brisa pra música, tá ligado? Mas é como se eu tivesse num mundo só meu, tá ligado? Tipo, eu fico parado aqui, assim, é como se eu entrasse em transe, tá ligado? Quando eu entro muito na vibe da música, assim. E aí todo mundo fica achando muito estranho, tá ligado? Porque na minha cabeça tá se passando muita parada, mano. Tipo, em relação à estrutura da música, tá ligado? Eu já fico pensando, pô, eu vou apagar aquilo ali, vou colocar embaixo um negócio, nananana. Então ela tá trabalhando muito rápido. E aí eu vou só fazendo minhas brisas e cantando, resmungando pra caralho. Quando eu ver, mano, o bagulho, bum, tá lá. Mas, tipo, você consegue cantar do jeito que você faz? Faz aí, então, como que você faz no seu estúdio. Por exemplo, obrigado. Não, mas como assim, caralho? É, tipo, como que você faz no seu método de gravação? Porque os caras, do jeito que falam, parece que você fica só... Mano, é que é o seguinte, tá ligado? Quando eu vou... Exemplo, vai. Você me manda um beat. Eu acho o beat foda. Aí eu já sinto aqui, eu falo, não, vou gravar, pá, vou lá. Aí eu coloco o beat e fico ouvindo no fone, tá ligado? Eu ouço umas vezes ele no fone, pá. Com tudo ligado. Microfone ligado, autotune, delay, reverb. E aí, já, mano, tipo, eu não vim de batalha, tá ligado? Só que eu batalhei, tipo, quatro vezes. E eu acho que essas quatro vezes que eu batalhei, já me fez ter uma noção da minha cabeça, ela, tipo, ir pensando flows, tá ligado? Não tem palavra, não tem muita palavra, pode ter algumas, mas minha cabeça já pensa, tipo, mano, uns flows muito, muito foda, tá ligado? E aí eu resmungo o flow, tá ligado? Eu resmungo o flow, uma música inteira, as partes que já me vem palavra, eu falo as palavras, já vou tentando montar uma frase. E aí, depois eu vou ouvindo e vou, tipo, tirando e escrevendo, tá ligado? Eu vou usando o flow que eu resmunguei ou outro que eu já pensei e vou escrevendo, tá ligado? Por isso que muitas vezes quando você vê eu gravando, eu tô lá. Aí depois você vai ouvir, você pode perceber que é um pouco parecido os flows da música oficial com a pré-vinha que eu tava gravando, entendeu? Que da hora, mano. Você faz, tipo, uma guia pra você mesmo, né, Truta? É, uma guia na minha cabeça, uma guia na minha cabeça. Que louco, mano. Então, ah, tá, entendi, 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 total. Mas, mano, isso aí é, cara, ele é um jeito muito único, né? Você não acha, tipo, olhando de fora, você não acha treta pra caralho? Mano, eu... Não, mano. É o seu jeito, né? Não é que eu falo você olhando de fora, mas se... Os caras mesmo que chegam aqui falam, mano, ouvindo grava diferente de todo mundo. Eu chego lá, o cara tá completamente diferente de todo mundo. Sabe qual que é a fita? É que, tipo assim, os meus amigos, as pessoas que eu ando, A maioria, eles, tipo, são muito bons de caneta, tá ligado? São muito bons de, tipo, passar uma mensagem que for, tá ligado? Exemplo, o Kian, o Kai Black. Nossa. Rapaziada, tem uma caneta, tá ligado? Tipo, da nova geração, o Cauê. Eu... Eu prezo muito a vibe da minha música, tá ligado? Eu... Eu... Eu gosto, tipo, de passar certa mensagem, tá ligado? Mas, eu vejo de certa forma, mano, se você não quer passar uma mensagem que você não sabe bem, que você não viveu, é melhor você não passar, mano, tá ligado? Então, eu deixo isso pros meus amigos e faço o meu trap de vibe, tá ligado? Tipo, um trap que você realmente ouve de fone e você, mano... Viaja. Sai fora do corpo, tipo assim, tá ligado? É mesmo, mano, você tem umas músicas assim, velho. De fone o bagulho é louco, mano. É muito louco. Ó, por exemplo, não é mentira, cara. Trinta Dias, eu escuto muito, assim, muito, tipo, pra caralho, de encher o saco, tá ligado? Foda, foda. E é justamente isso que você tá falando. Agora eu tô entendendo, tipo assim, a música Trinta Dias com... Se doca. Se doca, rapaziada, vai lá pesquisar se você não conhece, é uma música incrível, mano. Se doquinha. Você também gosta pra caralho, mas direto toca aqui. Sim, sim. E, tipo assim, é o que você falou, mano, é a... Dá mais depois do programa que a gente não se sossegou. A vibe, mano. A vibe, mano, a vibe da música, tá ligado? A lingerie também, que foi com a Buda. Com a Buda. Maravilhosa, essa música, tá ligado? Braba pra caralho, ela também. E, tipo assim, são músicas que você coloca e, tipo... Tipo, essa lingerie, mano, é uma música pra transar, viado. É pra tomar um bagulho e transar, meter, meter lança. Essa música é fazer filha. Você já fez na prática isso aí? Não, ainda não. Por que você mente, mano? Eu duvido, mano. Eu percebi o A2, o B13 aqui, ó, do... Eu sou metafonado, viado. Não mente pra mim, não, mano. Moscou, ele já sabe tudo. É, caralho. Desculpa. Eu te criptografei já. Criptomoeda você agora. Não, então... A vibe que você transmite é maravilhosa, Vino. Vai se lascar, mano. Muito foda o seu som. Mas vibe é tudo, mano. Então a sua brisa é essa, tipo... É a vibe. Minha brisa é a vibe. Você tem que estar chapado pra fazer um som foda. Sabe por quê, mano? Eu sou bom em fazer música que é uma viagem, que é uma vibe, tá ligado? Por que eu não vou fazer o bagulho? Eu sei que ninguém, tipo, faz da forma que eu faço a minha... Tipo assim, a minha estética, tá ligado? Sim. Ninguém faz a minha estética melhor do que eu, tá ligado? Então eu tenho que aproveitar disso. Porque todo mundo gosta de... Tem a hora pra ouvir um rap com uma mensagem. Todo mundo tem a hora pra ouvir um rap que é uma vibe, tá ligado? Porque se você só quer viajar... Mano, teve outro dia, eu te mandei uma mensagem na DM. Eu falei, caralho, essa música aqui é muito foda. Eu acho que é uma música você e o Dudu, mano. Qual das? A gente tem um aparte. É você, o Dudu e mais um... Calma aí. VK? É isso, VK, mãe. Que isso? Brabos, mano. Aí eu falei, mano, essa música é muito foda. Você falou, mano, se você gostou dessa vibe, ouve esse álbum aqui. Aí você fala assim, você vai pra outro lugar. Os seus bagulho é só de vibe mesmo, né? Sim, mano. O bagulho é... Eu prezo muito a vibe, mano. Que eu sou um moleque, tipo assim... É igual eu falei, mano. Eu sou na minha, tá ligado? Eu sou quieto, mano. Eu gosto de ficar suave na minha casa. Ouvindo uma música com meus parceiros num rolê, tranquilo, numa resenha. Ouvindo um bagulho da hora, tá ligado? Não, pode falar, não dá nada. É. Pode falar, me dá o isqueiro, caralho. É, fica mais difícil de entender. 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 É, fica mais difícil de entender.